Se alguém me perguntasse qual é o maior dom da Xiaomi, responderia na hora, mexer com a emoção das pessoas. Por isso, hoje eu trago para vocês uma lista dos celulares da companhia chinesa que não vão mais atualizar. Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi, e essa é uma notícia que ninguém quer receber. O seu celular não vai mais atualizar. Nem MIUI, nem HyperOS, talvez você receba ainda uma atualização de segurança. Então, se o seu celular está nessa lista, é melhor você se preparar para comprar outro. Ou se você é especialista, quem sabe aí, instalar uma Custom Room. Pessoal, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, bora tentar aqui bater mil likes hoje. Posso contar com vocês, galera? Olha só, é um vídeo bem importante, então confere se o seu celular está aqui nessa lista. Temos aqui, pessoal, Poco F1, Poco X2 e Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco X3 e Poco X3 NFC, Poco M3, Poco X3 Pro, Poco M3 Pro 5G, Poco F3 GT, Poco F3 e Poco C31. E não parou por aí, tá, pessoal? A Xiaomi incluiu mais dispositivos, não foi só da família Poco, não. Olha só, temos também aqui celulares da família Xiaomi, como por exemplo, todos da linha Mi 10, isso mesmo. Desde a linha Pro até a linha normal. Também temos aqui Mi 11 Lite 5G, não vai mais atualizar. Mi Mix 4, Mi Mix Fold e os tablets. Xiaomi Pad 5 e Xiaomi Pad 5 Pro. E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, pessoal, uma das coisas mais ingratas de fazer conteúdo pra Xiaomi é trazer esse tipo de notícias pra vocês, porque ninguém quer receber, ninguém quer ficar sabendo que o seu celular comprado com muito suor não vai mais atualizar. Eu vou ficando por aqui em busca de outras notícias, espero que mais felizes pra vocês. E você aí do outro lado, deixa o like, se inscreve, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau, tchau.